Naquele sábado à tarde, nos corredores do Extra, é que o Reinaldo, ao encontrar o antigo amigo Devair, com quem estudara na Escola Superior de Agrimensura lá pelos anos 70, ele pôde então tirar algumas conclusões sobre o comportamento das pessoas. Na verdade, a conversa entre os dois não passou mais que cinco minutos, mas mesmo porque a mulher de Reinaldo, a Nancy, ela estava em uma gôndola vizinha e logo acenou para o marido, chamando-o. Foi aí que o Reinaldo começou a conversar com a mulher e a fazer um questionamento dentro de si mesmo. Como são engraçadas, como são irônicas, como são divertidas em geral as pessoas tristes. Nancy logo percebeu que o marido estava falando do amigo Devair, que, afinal de contas, encontrava-se em uma fase de intensas dificuldades, morando mal, dormindo mal, vivendo num verdadeiro inferno. Mas quem no passado conheceu Devair sabe perfeitamente que ele perder uma casa e perder uma mulher, ambas lindas, tanto a casa quanto a mulher. E na montanha russa da sua vida, acabou perdendo também a casa provisória e as mulheres provisórias que vinham enchendo suas horas. Nada, na verdade, comentou o marido com Nancy. Nada mesmo vem melhorando o ânimo do Devair. E sabe, mulher, disse Reinaldo, o Devair falou que está tendo não apenas medo, mas também sente um horror quando chega o final de tarde. E o caso do amigo Devair, a sua vida, a sua situação, tornaram-se então o assunto do casal desde a saída do extra até a chegada em casa. Reinaldo, ao passar pela sala, beliscou umas guloseimas, foi lembrando passagens que marcaram profundamente sua amizade com o antigo companheiro da escola. A gente, comentou Reinaldo com a mulher, a gente nunca teve oportunidade de falar com o Devair, mas veja só, a mulher dele, embora bonita, não era de toda confiável. O Devair pode até ter pintado e bordado por aí, mas a mulher não era a flor que se cheirava. Na rua, ela não podia ver um carro passar que já olhava para ver quem estava no volante. Se o telefone tocasse em casa, ela corria desesperadamente para atender. Ela queria ser a primeira. Por tudo aquilo que o Devair lhe oferecia, a esposa, efetivamente, ela não tinha competência para lhe amar. E assim, os dois, Reinaldo e Nancy, foram falando da vida do outro casal que durante muito tempo morou ali pelos lados do parque infantil. Alguns dias depois, mais ou menos um mês, o Reinaldo voltou a encontrar o Devair. E logo, neste encontro, veio a pergunta. Como vai, amigo? Que nada, respondeu Devair. Vou-me embora deste mundo em paz, sem ódio no coração, de contas feitas com os meus semelhantes. Acho também que, com as minhas obrigações mais ou menos cumpridas, como dizia a gente da minha terra, na medida das minhas fracas forças, Reinaldo estranhou a conversa do amigo, que, aliás, um mês antes, dizia estar na pior, afundado na vida, triste, derrotado, quase louco, varrido e encerado. Reinaldo quis explicações de Devair para aquela mudança tão brusca, tão violenta. E a resposta veio imediatamente. Eu voltei com aquela aborrecida da minha ex-mulher. Mas como, retrocou Reinaldo? Devair, então, respondeu. Eu sei que ela me engana, sei que ela não me adora, mas, pensando bem, ruim com ela, pior sem ela. Eu tenho, afinal de contas, de volta a minha casa, a minha comida pronta, a minha roupa lavada, e, para quem está com mais de cinquenta anos, quais são os sonhos que ainda devem ser levados em consideração? Devem ser levados em conta. Ah, mas por isso é que eu voltei. E naquele final de tarde, no segundo encontro com Devair, em menos de trinta dias, o Reinaldo ouviu mais uma do amigo. Eu, eu tomei a decisão de voltar depois de ter lido e decorado uma frase de Manuel Bandeira. Casa limpa e mesa posta. Isso mesmo, casa limpa e mesa posta. Devair, ainda por cima, convidou o amigo para uma cerveja em casa, comprada naturalmente pela ex que o acolheu de volta ao Ninho. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL